Olá, bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 8 do 8, número cabalístico. Este é o Alba News, que traz as principais notícias para você começar o seu dia sempre muito bem informado. Confira agora os destaques de capa dos principais jornais nacionais e internacionais. Jornal Folha de São Paulo, fogo no Pantanal volta a atingir santuários de animais. No Curitibano, Gazeta do Povo, Venezuela, ofensiva contra redes sociais e a nova batalha da guerra digital de Maduro. E no estado de São Paulo, subsídios aprovados vão custar uma conta de luz a mais ao cliente por ano. Destaque agora para as manchetes dos jornais em circulação hoje na Bahia. A gente começa com o Centenário à Tarde. Governo Federal elabora guias sobre uso de telas por crianças. No Jornal Correio, falta de voos afeta a economia das principais cidades baianas. Na tribuna da Bahia, o destaque é o futebol. Luciano Rodrigues garante o Bahia nas quartas de final da Copa do Brasil. E no Diário Oficial da Assembleia Legislativa da Bahia, parlamentares aprovam o programa Agente Jovem Ambiental. Agora as notícias internacionais. Vamos dar uma volta pelo mundo nesta quinta-feira, 8 do 8. A gente inicia com o jornal britânico The Guardian. Terremoto atinge a costa do Japão e dispara alerta de tsunami. No espanhol, El País. O que saber sobre o Oropulche? Vírus pouco conhecido que agora chama a atenção da América Latina. No tabloide econômico Financial Times, NASA pode pedir a SpaceX para resgatar astronautas presos na estação espacial. E no norte-americano The Wall Street Journal, Warner Bros. Discovery registra prejuízo de quase 10 bilhões de dólares. Agora a hora da previsão do tempo e você confere aqui comigo como ficarão as cidades baianas. Três destaques nesta quinta-feira com o tempo, hein? A gente começa com Porto Seguro, a histórica Porto Seguro. Terá uma quinta-feira de sol com chuva pela manhã e diminuição das nuvens à tarde. À noite, com pouca nebulosidade. Mínima de 20, máxima de 29 graus. Em Irecê, a terra do feijão, a quinta será de sol com algumas nuvens, mas não chove. Mínima de 14, máxima de 31 graus. Salvador terá uma quinta-feira de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado e, claro, possibilidade de chuva a qualquer hora. Mínima de 22, máxima de 27 graus. Você sabia que a TV Alba, a TV Legislativa Baiana, está em 123 municípios da Bahia, através do canal aberto digital? Pois é, acesse o site alba.tv.br e confira qual canal aberto da TV Alba está no seu município. A gente volta a se encontrar amanhã, sexta-feira, com notícias e destaques do Alba News pra você. Sempre com um resumo do que é mais importante. Bom dia, aproveite bastante esta quinta cheia de oportunidades. E a gente se encontra amanhã, sexta, graças a Deus, se Deus quiser. Até lá! E a gente se encontra amanhã, sexta, graças a Deus, se Deus quiser.